Legal bicho, estamos chegando com as informações do Bá Lançou, baita zebra essa segunda rodada do Gabuchão, entrepatou com o Zequinha na estreia do Vitinho, o Grêmio perdeu para o Aymoré depois de 46 anos no estádio de Cristo Rei e a última derrota do Grêmio para o Aymoré foi 1 a 0 no Olímpico em 1989 e bicho, rodada de zebra Vamos rodar Está aí portanto a rodada do Gabuchão da Serie A, segunda rodada, marcou a Aymoré 2, Grêmio, Futebol, Produtório, Girense 1, Inter 4, São José de Porto Alegre 4, Veranópolis 0, Laje Dense 2, Avenida 1, São Paulo de Rio Grande 3, Passo Fundo 13, Ipiranga 1, Brasil de Pelotas 1, Criseiro de Porto Alegre também 1, União Federiquense 1, Caxias também 1 E Juventude 1, Novo Hamburgo 2, foram mal os clubes da Serra Gaúcha A nova classificação é da Serie A, a ponta líder absoluto empatado, São José, Laje Dense, Novo Hamburgo, Aymoré, Brasil de Pelotas com 4 pontos ganhos Em sexto, o Grêmio, São Paulo e Passo Fundo com 3 pontos Em nono Inter, o Criseiro de Porto Alegre com 2 pontos, Néstor 1, Caxias, Juventude, Ipiranga, Veranópolis, União Federiquense com 1 ponto ganho, o Avenida não marcou pontos ainda no Gabuchão Ih, bicho, Avenida, tá lá embaixo, tá na antena, já começa a candidatar para o rebaixamento Tem que se ligar, Periquito, tem que se ligar Próxima rodada, final de semana, terceira rodada do Gabuchão, vamos lá Aí na tela, Inter contra o Novo Hamburgo, Avenida contra o Grêmio, ih, que pedrada por Avenida Veranópolis enfrentando o Ipiranga de Erginha, Imoré contra o Laje Dense, Passo Fundo e Caxias, Juventude, Criseiro de Porto Alegre Brasil de Pelotas recebe o São Paulo do Rio Grande Ih, tem Clássico na Zona Sul, vai pegar fogo, é chapa quente E União Federiquense contra o São José de Porto Alegre Ih, bicho, vai pegar fogo, hein, Clássico na Zona Sul Michel, três gols, goleador do Gabuchão, hein, marcou os três gols do Passo Fundo e Subpiranga de Erginha O Leandrão, que teria três gols, na súmula do jogo contra o Aimoré, no Vale, foi dado contra o gol do garoto Leandrão Então o Leandrão teve apenas dois gols na competição Michel, é o novo goleador do Campeonato Gaúcho de Futebol Fico por aqui, retorno logo mais com mais destaques aqui no BALANÇO WEEE É chapa quente, my brother Tchau, tchau, tchau tchau Tchau, tchau, tchau